O canal O Teu Pai em conjunto com o canal Dojoca vão fazer o sorteio do Forza Horizon 5 edição Suprema que custa R$ 399 e o sorteio vai ser no dia de lançamento. Vou deixar no primeiro comentário aqui fixado no vídeo as instruções para você participar do sorteio para não me alongar muito aqui. Então, bora para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom? O teu pai está on. Não sei por que o bonde mini estava no menos pausa, mas enfim. Vamos começar aqui no Davi vs Golias. Os pequenos podem sair e vocês contem aí 10 segundos, por favor. O míssil já foi prejudicado logo de cara, né? Chegou outro bote, né? E não era o bote mini. E não era o bote mini. E não era o bote mini. Lembrando que os carros pesados podem cortar caminho. Ai, socorro. Ah, o Marcinho me achou. Ah, no início. Bora, menino. Ah, não. O Marcinho me achou logo no início. Ah, agora eu estou ferrado. Eita. Só vi o teu pai ali no meio do mato. Fazendo um pouquinho de rallycross, né? É. Queria focar um pouquinho no teu pai. Ah, você também tem o carro de carro grande, né? É. Você vai morrer. Cadê você? O gatinho me formou errado. O gatinho me formou errado. Bora, bora. Eita. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Teu pai. Me deixa em paz. Sai fora. Vai bater no teu pai. Bate na árvore aí. Isso. Continua. Bate na árvore aí. Tá bom. É mesmo. Continua assim. Continua assim. Eu sou aqui um... Ah, o meu carro já tá prejudicado, cara. Tá, então eu vou focar em outro. Parece que o carro do Vinicius também já tá um pouco prejudicado aqui. Imagina lá na frente, vai lá pra frente, vai. É, então. Ih, bati no míssel sem querer. Ah, o que foi meu? Tem uma forma meu. Vambora, vambora. É, do que eu já fui meu. O meu tá puxando pra esquerda já. O meu ainda não tava puxado, acho eu. Mas o teu pai não deu um toquezinho na roda direita. Eu fiquei na árvore. É, o teu pai gosta de bater na árvore, né? O teu pai. O teu pai gosta de bater na árvore. Pega ele lá. Gosta. Eu tô muito longe pra trás. O Lucas vai ganhar, gente? É isso? O Lucas vai ganhar? Não sei. Se eu não me engano, pode... Pera aí, que devem dele vir e não vai ganhar. Ele é muito bom, sim. Esse é o abandonado, não é? É. Uhum. Ah, o bicho vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. Eita. Ah, bati no bote. Bati no bote. Muito bom, bote Minis. Morri, já era. Morri, velho. Ah, não, 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 não. Já fui na árvore. Era pro teu pai bater na árvore e eu que fiquei na árvore. Agora já era. Ih, o cara ainda vem atrás de mim. Tchau, teu pai. É isso. Me esquece, bote Minis. Vai atrás de outra pessoa. Tem gás, Minis. Mano, o cara... Cês não tão entendendo. Cês não tão entendendo. O cara que deu um porradão. Que eu fui eu. Fui eu. Então, mano, eu subi na cal... Mano, eu subi no morro que... No morrinho que tinha. Meu carro girou no ar e bateu de frente no topo da árvore. Nossa, até eu consegui passar o Lucas. Meu carro... Sebrou a primeira batida que eu levei. Ih, tá todo mundo aqui. Mó engarrafamento. Ih, aí complica. Já era. Não tem jeito da gente ganhar. Tô no seu time. É, não tem jeito da gente ganhar. É, esse... Ataca eles na água. Ataca eles na água. Isso foi na água. É, vai ser uma tarefa difícil alguém chegar no final aqui. Vai ser difícil. Volta aqui, teu pai. Volta aqui. O meu carro tá prejudicado, gente. Meu carro tá prejudicado. Mas você tá na frente. Ai, socorro. É pra tacar na água, cara. O meu carro já tava puxando pra esquerda. É, o meu também. Tá puxando muito pra esquerda. Deixaram o botminis aqui no meio da estrada. Deixaram o botminis aí no meio da estrada? Deixaram. Não, no lago não. No lago não. Sim, no lago sim. Não, no lago não. Não, sai fora, gente. Ah, agora fizeram sanduíche de mim. Meu Deus do céu. Sanduíche de raro. Agora, ah. Ó, ó. Super velocidade agora do meu carro, hein. Uau. Vinícius, volta aqui. Já tô quebrado. Já tô quebrado. Mas tem que quebrar mais. Tem que quebrar até não dar. Deixa eu ir comigo. Deixa eu ir comigo. Deixa eu ir comigo. Deixa eu ir comigo. Ah, você tá andando. Vai fazer curva sozinho. É, eu aqui não consigo mais. Pra mim, já deu. Não consegue, né? Esse carro aqui pega 300 e pouco Eu não tô chegando nem a 100 por hora É, aqui também E deixa eu viver E deixa eu viver E não te dois ao mesmo tempo Isso, vai pro mato Mano, eu matei uma pauada Não é impossível É, é porque tem mais carro Grande do que pequeno, aí é mais difícil Pra gente mesmo Tem mais carro pequeno do que grande É, é, tem mais carro pequeno do que grande 4 contra 3, é verdade Ai, o cara me viu Eu deixei aqui Lá no da frente O Botminis atropelando Todo mundo, olha lá, o Botminis atropelando Todo mundo Tá a gerrar o alfameu Não é este alfameu, é um vermelho Deixa o vermelho em paz Vai bater no teu pai, Botminis Parabéns É, é isso que eu quero fazer Vai bater no teu pai Ó, os três parados ali na frente Ninguém passa por eles Só se vocês deixarem Não vai passar ninguém É, exatamente Não vai subir ninguém Vai ficar todo mundo aí Que atiu aí Não vai subir ninguém Eita Ó, ainda voltei pra cima do Botminis Nossa, Botminis Que carro é esse? Que roda gigante é essa? Que você botou Só pra ficar mais pesado, é? É Eram uns 20 quilos E isso Acabei com o Vinicius É Agora eu não consigo Eu não consigo nem passar a segunda marcha aqui O carro não acelera Vai Agora eu vou chegar Uma descida Vou pegar a segunda marcha agora Uma decidinha Eee Segunda marcha Segunda marcha. Segunda marcha. Consegui desviar dos bots aqui. Eu vou me vingar, eu vou de bop. Vou me vingar. Odei. É, o problema do bop é que ele é classe A, né? Tchau, Missou. Até nunca mais. Missou foi fazer um pouquinho de rallycross. Não, eu que taquei ele pro rallycross. Então, ele foi por livre e espontânea pressão fazer um pouquinho de rallycross. Ah, agora eu entendi. Nossa, eu fiz sanduíche Eu fiz o sanduíche do Vinicius com dois bots um ônibus e um Land Rover. Que isso? Nossa, que chucho. Surgiu um bot na minha frente aqui. Agora eu to pior ainda do que eu já tava. Agora não tem mais jeito. Ó, o bot mini só me esperando aqui, ó. Me taquei no lixo ainda. É, me tacou no lixo. Eu to acelerando, tá? O carro não sai do lugar. Tchau, bot mini. Nossa. Ó, a embreagem tá ótima. A embreagem do carro tá ótima. Excelente. Maravilhosa. Vinicius! Volta aqui! Já tô manco, velho. Quem... Quem tá na frente aí? O Vinicius ou o Lucas? Vinicius. Meu pai! Meu pai, bora! Isso! Me ajuda aí. Tá acabando, tá acabando. O Lucas! O Lucas! Calma aí! Eu tô indo no... No Lucas. Cuida do resto aí atrás. No Luskas. Meu carro não é nem acelera mais. Ó, pronto. Te ajudei agora. Bati no Marcinho. Chegou. Lucas chegou. Ah! Droga! O resto agora eu vou passar, não. Ah, não. Vai, vai. Não vai, não! Ele não vai, não! Não, eu não vou passar. Bom, então... Ah, mas o seu pai não vai passar, não? O Lucas ganhou, então agora a gente vai inverter, né? Eita! Agora vamos inverter. Ah, me jogaram no bot. Vamos, cheguei aqui, então vamos inverter. Então antes que chegue outro bot, vai lá, começa aí vocês, podem sair os pequenos. Já tá chegando outro defender ali que eu vi. Bom, então... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, vambora, vamo pegar eles. A gente já peguei isso. Vamo acabar com esses pequenins aí. Até eu já peguei aqui. Já? Então fica por aí. Então pronto, tá ótimo, eu vou terminar o serviço, tá? Falta na conta do Papa. Não, obrigado. Eu vou chamar aqui o Capitão Nascimento pra terminar o serviço. É 100% Catorze. Caveira, meu Capitão. Então senta o dedo nessa porra. Ih, gente, eu tô dando muito mole aqui. Eu tô fazendo a rota de carro grande, eu esqueci de cortar caminho. Eu tô aqui pensando na Golias, em vez de pensar em matar vocês. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Né? Tudo errado. Tudo errado. É bem, é bem, é bem. É errado. Nossa senhora, eu fiz um oito. Passou, né? Quase errando. Obrigado, Vinícius. Obrigado, batinho forte. Obrigado. Agora você vai ver. Quase. Olha lá, olha o teu pai vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Volta aqui, volta aqui, Marcinho. Olha lá do meu. Olha lá do meu. Olha lá do meu cozinho que eu tinha. Ah. Sim. Acho que o Marcinho... Marcinho tá lá na frente. Tá, mas a gente tá dando uma atenção a ele aqui. Oi, mano. O ônibus aqui, né? No meio do caminho? É, ué. Nossa senhora, o bicho vindo, porra. Ó, o bicho vindo. Ó, o bicho vindo, é. Vamos pro mato, pronto. Ai, bati na casa da tia. Na casa da tia? Nossa senhora, ó, foi. Ó, foi o meu. Ainda não. Ainda não. Pera, 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 pera. Ainda tá funcionando aí? Rada, tia. Aqui que eu é guerreiro. Aqui é que eu 3,5 kg. Falta 8 km. 8 km que falta. Ô, nem mim não, Lucas. Não é pra bater em mim não. Não, eu falei que é a rota da Golias. Eu não falei que era no final da Golias. Diz que era no final da Golias. Rota da Golias. Ah não, Vinícius. Pode ver, eu te vi. Ah não, Vinícius. Eita, voei mais do que o Marcinho. Ah, mas ele tá aqui também. Tá fazendo um pouquinho de rallycross. Olha só, olha só quem tá aqui, gente. Bom dia, Vinícius. Não. Não, não, não. Eu tô quase morto. Ah, tudo bateu. Mano, é engraçado que a boa lateral. Pronto, foi na árvore. As duas laterais do meu carro já estão se... Por cento, mas elas estão intactas. Não tá nem um pouco amassado. Algo de errado não está certo. Exatamente. Ó, boa. O Lucas ficou só esperando. Lembrai, a gente tá aí pro saco. Anda. Anda, Cuíl. Anda, Míssel. O Míssel tá prejudicado. Anda, Cuíl. Pensei, pensei. Cuíl é guerreiro. Vem aqui, Cuíl é guerreiro. Bom, o Marcinho tá... Não vai mais não conseguir sair com o carro. Eita, o Vinícius também jogou. Bora, dá. Olha o Marcinho passando aqui, gente. Como é que o carro do Marcinho tá andando tanto? Abre o olho. Lembra dele, não? Tanta porrada. Tanta porrada. Que era o carro indestrutível. É verdade. Eu tava fazendo avançado. Não ligou, não ligou. Ih, ele virou. Ele virou fantasma na hora que eu bati nele. Ou seja, eu não consegui bater nele. E você tá... Mas não tô... Obrigado, Vinícius. Tudo bem aí, Míssel? Algo de errado não está certo. Tá empurrando a minha luz. É isso. Me empurra por mim, Vinícius. Você vai ferrar os nossos carros. Vai ferrar o meu e o seu carro. Não vou te ajudar, não. E aí, você, Bond Minis. Cadê você, Bond Minis? Tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Posso travar que eu vou aí. Pode ir, né? Ih, o Míssel tá todo bugado aqui. Nossa. Joga ele lá pra baixo. Eu joguei ele lá pra baixo. É isso que ele fez. Exatamente. Tá vivo ainda aí, Míssel? O que é o Gareiro? 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 O Q é o Gareiro? Bom. Eu acho que... O Gareiro? Acho que ninguém vai conseguir chegar na final, né? O carro tá puxando muito pra direita. Sim. Ah, não. Eu vi essa nisso Cheguei É, o Marcinho conseguiu chegar Marcinho conseguiu chegar Vamos agora atrás dos outros Impedir que os outros consigam chegar Cheguei Todo mundo chegou Bom, e com essa terrível decepção A gente encerra esse vídeo por aqui Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord Está na descrição do vídeo E o link do nosso grupo do Facebook Também está na descrição do vídeo, valeu? Então eu fui